Tô com medo, meu Deus, vai com uma força marinha que não me puxa E aí galera da sua gente, começando mais um vlog da Fonga pra vocês E hoje, antes de começar esse vídeo né, o Léo... Antes de começar esse vídeo a gente vai falar que a gente tá sendo patrocinado pela Gap Só que não É mentira tá? Vai Léo, não Seria um sonho né, mas... Então, antes de começar esse vídeo né, sem ser do patrocinado pela Gap Que a gente não tá sendo patrocinado pela Gap Pergunto acreditar A gente quer agradecer o Vandinho no Japão Se você não conhece galera, é um canal aqui do Japão, o Vandinho, mora ele e a esposa aqui Ele já tem um bom tempo que mora aqui no Japão Eles mostram a vida deles aqui, a gente quer agradecer por quê? Ele ajudou a gente numa dúvida, que eu tava com uma dúvida lá em umas coisas na internet Entrei em contato com o Vandinho, ele respondeu lá, resolvi o problema graças ao Vandinho Ele ajudou a gente lá E eu quero que vocês nos ajudem a retribuir isso Tô aqui fazendo uma divulgação, não que a gente seja nada demais pra fazer uma divulgação Mas pra vocês que gostam do nosso canal aí, vão lá no canal dele e fala Ô Vandinho, legal seu canal, viemos pelo LS Oriente Coloca, viemos pelo hashtag LS Oriente Não, primeiro hashtag, viemos pelo LS Oriente Não, sem contar, viemos pelo hashtag LS Oriente Ah tá, então é da jeito aí Então fala lá que vocês vieram pelo canal aqui Que a gente agradece muito por ele ter ajudado E por vocês irem lá A gente vai lá ver se vocês forem A gente vai lá ver se vocês forem Então a gente quer agradecer aí o Vandinho e vocês agradecendo já Por sei que vocês vão lá dar essa força pro canal do Vandinho Vai lá dar um alô no canal Vamos deixar aqui embaixo na descrição Você só clica no canal e vai direto Meu cabelo ficando careca também É, tô deixando ela na careca É, o Leonardo? É, olha a cara bonita dela E aí, é ele, o Rodela também, né? Ah, o Rodela também O Rodela sempre já divulgou nosso canal lá E ele também entrou em contato com o Rodela E o Rodela também falou aqui que daria certo lá E eu falei com a Poli também, né? Com a Poliana Andessa, né? Esse é o canal dela, vou deixar aqui Então vai lá no canal dela também, dá um alô Eu falei com ela e no começo Mas o Vandinho que finalizou e conseguiu resolver o nosso problema Então obrigada, Vandinho Então vamos lá pro vídeo E começar a falar o que a gente tá indo fazer Primeiro a gente vai passar no parque Como sempre, né? Olha que lindo, gente Eu amo aqui o parque Então só vamos dar uma voltinha aqui Mas vocês já conhecem, decora esse parque, né? Então nem vou filmar aqui pra vocês, tá? Só vim mostrar como que tá aqui Tá bem bonita As árvores tá tudo careca O que é lá? Mentira, eu quero acordar na grama O que que tinha falado? Um barco Um barco? Barulho de motor e um pato andando lá na água Começa a bota aberta aí Preguiça de fechar Ó, é fino, filma aqui Vou dar um empurrão pra ela cair lá na água Porque eu não tinha equilíbrio, ó Nossa, Léo, que invejoso Chega perto e começa a desequilibrar Para, Leonardo Nossa, Leonardo Estragou minha bota E eu estraguei, não Eu não tô em cima, hein? Vou comprar outra Passa um tixo, Laine Estamos saindo de casal hoje Olha que lindo A Laine não tem inveja na minha roupa Estamos saindo combinando Olha, eu fui lá, comprei Daí ele foi lá e quis comprar igualzinho Ah, é, certezo Beijoso Beijoso Aí estamos indo lá hoje Pra tentar ver Pra marcar o dentista Vamos ver se a gente vai conseguir Daí a gente vai falar pra vocês Como vai ser a nossa experiência De primeira vez no dentista Que desde quando a gente chegou A gente ainda não foi Os dentes tá tudo caindo Tudo posto Gente, cara, brincadeira O meu não O meu não tá com cara, hein, não O meu também não Você tá usando dentadura, né, também Então, galera Estamos indo lá Ver se dá pra marcar E falar pra vocês O que a gente achou Se dá tudo certo, né Se dá pra marcar Porque a gente tá tentando marcar hoje Que hoje é o último dia Que a gente tem pra ir Então vamos ver se vai dar certo Tá bom, galera? Tá bonitinho essa roupa A gente precisa comprar Todas as roupas iguais Né? Desde que anda Andamos todos iguais Andamos todos iguais Pra frente e pro lado De um lado pro outro Andamos todos iguais Nossa, pessoa velha Não é da minha época Sabe as músicas legais Galera, estamos aqui no dentista Aí a gente entregou essa ficha Pra gente preencher Em inglês O Léo tá preenchendo ali Eu acho que vai ter horário Pra hoje, tá? Então estamos aqui Galera, ali é o dentista Então Nós conseguimos marcar o horário Pra nós dois Pra hoje, né? Então Marcamos aí Vamos ver É bem raro conseguir horário Assim Em cima da hora Eu fiquei pedindo Negais chumazos Negais chumazos Fiquei pedindo por favor Pra ela marcar E aí Eles conseguiram encaixar lá o horário Vamos ver se vai dar pra atender os dois Ia ser separado Daí acabou que ela colocou O veterinário não Veterinário Vai do veterinário O dentista O dentista Vem e falou Não, vou olhar os dois juntos Pode deixar Coloca junto os dois Fica mais fácil Chama Raiya-san Rai-san Rai-san Que o nome de dente é Rá É Rá Dente Dente chama Rá Então em japonês Dentista é Rai-san 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 É que o Leonardo Descendente japonês Aí ele sabe mais que eu, né? Então é Rai-san O nome de dentista, né? Então conseguimos marcar pra hoje, né? Na verdade Desde quando a gente veio pro Japão A gente não foi no dentista mesmo, né? Esse daí não pode, né? O certo é ir no dentista Cada seis meses, né? Foi engraçado que ele perguntou, né? Tipo Vocês estão fazendo manutenção sempre, né? Quanto tempo faz, né? Eu falei, faz dois anos e meio que a gente faz Eu falei, não, mas antes de vir A gente deixou tudo certinho Os dentes, tá? Fez limpeza Não tinha cari nenhuma Então Aí ele, ah, tá bom Então hoje eu olho Se tiver cari pode tirar? Eu falei, pode tirar Não, a gente é apegado Os nossos bichinhos A última vez que eu fui Eu fui na minha prima A dentista Fui lá A Fabiana Beijo, Fabi Fabiana Hiroshima Minha prima Ela sempre tá comentando aqui no canal Sempre manda um monte de comentário, né amor? Então E o Léo também, né? Faz dois anos e pouco que a gente foi Mas é isso aí Hoje a gente vai limpar nossos dentinhos Será que ele faz um clareamento no seu amor? Assim, é? Primeira vez a gente tem que dar um brinde Você não acha? Mas é clareamento Eu acho que tinha que dar um brinde aí Gente, eu amo essa pizzaria, ó Amo, amo demais essa pizzaria O Willy Pizzaria Deu pra enxergar É bem pequena Mas a pizza, gente É muito gostosa Mas tem que me controlar Então vamos lá Segue o dia O que você tá reclamando aí? Que coisa arada Que coisa arada Hot day Hot day Gente, olha o que o Léo tá fazendo Lavando o tapete É uma máquina Você coloca o tapete dentro, ó E aí ele sai limpo do outro lado Vai, ele vai passar de novo Do outro lado agora Olha lá Você erga a maçaneta ali E aí vai passando, ó Vai jogando água e sabão E aí vai limpando E sai do outro lado ali o tapete, ó Massa, né? Aí agora deixando o sol pra secar Ai, que frio, menino Vai passar de novo Ahn? Olha lá, ele vai passar de novo o tapete Tá caindo lá embaixo Tá caindo lá embaixo O que que tu disse? Tá parado ali o outro lado O que que cê disse? Tá parado ali o outro lado Vamos lá então, né? Vamos lá limpar o carro Ai, a porta quase vai em cima de mim Essa parte aqui de baixo, ó Essa aqui não precisa limpar a branca Que eu vou lavar ali Pode lavar O que mais? Só isso Mais alguma coisa? Só isso mesmo? Como que cê vai lavar a parte de dentro do carro, Léo? Ali Tô tranquila Tô tranquila A parte de cima também cê vai lavar lá? Chegamos aqui no restaurante agora pra almoçar Viemos aqui no Cocos Aquele que eu vim grávida Meu pai Foi lá buscar a gente E vamos pedir aqui alguma coisa pra comer Olha que legal a mesa aqui, gente É redonda Tá dando pra ver como que é? Depois eu levanto Chegou aqui o primeiro que eu pedi É um pão com queijo no meio Só faltam as coisas, né? Pra beliscar o queijo Então eu vou comer aqui E já mostro o resto pra vocês que chegar Chegou a comida Ó, esse é o meu prato Eu pedi pra comer com pão Meu pai pediu igual o meu Eu escolhi Depois ele escolhe Tá mandando foto pra namorada dele ali Aí vai comer com arroz Aí o Léo também pediu Só que é um diferente Com mais amor e arroz Vamos comer aqui agora O meu arroz também é violento Chegou a sobremesa Aço é de morango, né? Passamos aqui no Hia Koei Fazer umas compras Cláudio em 99 E agora estamos indo pra casa Estamos indo lá no dentista agora Medo, né? Imagina, tá com cara em todos os dentes Vai ter que arrancar aquele dente Que nem dá pra tirar a cara de tão fundo Que ela já tá Brincadeira Cadê a madeira? Bate na madeira Não tem madeira aqui Brincadeira, gente Estamos indo lá agora, né? Deu o horário de ir lá Agora são 3 horas Vamos lá ver nossos dentinhos Galera Ele tá atendendo eu e o Léo junto Eu tô aqui numa sala E o Léo tá na sala lá do lado, né? E aí tá atendendo nós dois Vou querer desconto nessa consulta Porque a secretária dele vem Faz as coisas aqui E aí depois ele vem E faz o grosso, né? Daí agora é o Léo que tá lá Tirando as caras dele E eu tô aqui esperando Galera Acabamos de sair daqui Olha o banheiro Fica olhando a patente Quando você abre a porta Ó, tá a luz apagada Quando você abre a porta A patente abre Eu fico olhando Vira a patente? A patente abre sozinha, gente Achei muito legal Muito legal mesmo Vou fazer o xixi agora, tá bom? Tchau Galera, ó Aqui no dentista Também tem que tirar o sapato Pra entrar, ó Só entra descalça O dentista também Descalça Não, descalça não Tem aqui o chinelinho Ah, é Aquele chinelinho ali Que chama suripa O dentista atende Com o chinelinho daqueles Então vai, Leonardo Vamos logo E já escureceu Na metrópole de açaí Galera, saímos lá Do dentista agora, né? O Léo tava com cinco caries no dente O meu saiu mais barato que o da lá Não sei se tem noção Porque o meu dente é mais bonito É O meu não tinha nada O dela que tinha lá Não tinha O meu não tinha caries, não, tá? O meu que não tinha O meu saiu mais barato que o dela Mas foi bom, cara Gente boa Daí fez limpeza de tártaro Tirou tudo aí Ficou bem bom É Só tinha uns tártaros nos nossos dentes É, também Dois anos e meio sem dentista É E aí fizemos a limpeza Mas a gente vai tentar ir com frequência, né amor? É, tá bom E sei lá Uma vez Não sei há quanto tempo Uma vez Cada dez Pra fazer limpeza de tártaro É, isso aí Então Tão indo pra casa agora Tá bom, Galera? Perguntaram pra gente O que que é isso E nem a gente sabia É um lugar secreto No nosso apartamento Isso daqui Porque a gente não sabia o que era E eu não sabia Que isso daqui abria Então o Léo vai ver O que que é Vem, amor Tenta abrir aqui Pra ver Pra gente ver E descobrir se temos um lugar secreto No nosso apartamento Então vai lá, amor Então, teve um rapaz Que mandou um comentário lá Eu esqueci o nome dele Perguntando o que que era Isso no chão E a gente nunca teve interesse Em abrir Agora o Léo vai ver Aí eu peguei e falei Eu vou abrir pra ver O que que é isso Aperto aqui Olha isso, gente Um lugar secreto No nosso apartamento É uma geladeira no chão Praticamente Nossa Dá pra tirar Ai meu Deus Mas eu tenho medo Vai que tem um corpo aí embaixo Sai a tampa Nossa Dá medo, né, gente? Ai meu Deus Deixa eu ver Peraí Gente, olha isso Dá pra tipo assim Se esconder um ladrão Aqui embaixo Se esconder não Dá pra entrar A pessoa e ficar deitada E dá pra enxergar Deixa eu pegar o flash Galera Olha isso, gente Vamos ver Eu não tô vendo lá embaixo Olha isso Meu Deus Que medo Dá pra entrar lá Tem uns canos ali Tem um corpo, Leonardo Nossa, Leonardo Só assustei, hein? Não acredito Na minha trollagem Gente, olha isso Baixa mais Eu não Tô com Pra você me tacar aqui dentro Me fechar Olha isso Eu nem sei o que que tem pra lá Mas eu que não tenho coragem De entrar num lugar desse Daqui a pouco puxo uma mão aqui Olha isso, gente Um lugar secreto Dentro do nosso apartamento Meu Deus Tipo térmico Mas parece um Que diferente Gente, olha isso Dá pra gente Colocar água aqui no verão E ficar aqui Na piscininha, ó Piscina na cozinha Dá pra eu esconder de você Entra aí que eu fecho Vou colocar de água Me deixa aí já Deixa aqui É, coloca de água Dá pra eu esconder Fecha aqui Não fecha Não tranca não Não tranca Só fecha, vai Não tem como fechar Encaixar aqui atrás Gente, olha isso Dá pra encher de água Eu vou ficar aqui, ó Enquanto o Léo cozinha Ó, dá pra eu me esconder Leonardo Não realiza suas vontades Tô com medo Meu Deus Vai com uma força Manígna me puxa Ai, que medo Dá medo Dá medo Galera Galera Minha barriga tá parecendo De grávida ali, ó Mas, ó É escova de dente, tá? A gente ganhou Umas escovinhas aqui Pra escovar os dentes Da maneira correta, né? Se vocês quiserem Eu gravo Num próximo vídeo aí Como que escova os dentes Da maneira correta Como a mulher ensinou a gente Galera Já estamos quase arrumando As coisas aqui pra ir dormir Já Só vou comer um iogurte com ele Já tá comendo os biscoitinhos Aqui, né? Terminando de comer já E aí Pra ir dormir já E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse dia de folga nosso Né, amor? Então não esqueça De deixar o seu like Se inscreva no nosso canal Não siga nas nossas redes sociais E compartilha esse vídeo Com seus amigos, tá bom? Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau, galera